O PIX trouxe uma revolução no sistema financeiro e mudou a forma como os brasileiros lidam com dinheiro. E tecnologias como o DREX, a nova moeda digital brasileira, devem acelerar essa transformação. O assunto é um dos destaques da FEBRABANTEC, evento que reúne lideranças do sistema financeiro. E quem traz os detalhes para a gente é a repórter Adriana De Luca. A revolução tecnológica no setor financeiro foi tema do segundo dia da FEBRABANTEC 2024. Líderes de empresas, economistas e CEOs de bancos brasileiros falaram sobre o futuro e o impacto da tecnologia na área. Inovações como o DREX, a nova moeda digital brasileira, prometem ganhar espaço e revolucionar ainda mais o cenário financeiro. Por isso, as empresas estão preocupadas em se adaptarem e se prepararem para as mudanças tecnológicas. Então, outro assunto amplamente debatido no Congresso é a segurança digital. As novas ferramentas digitais, como a inteligência artificial, emergem como pilares para impulsionar o progresso e a eficiência das companhias. No entanto, para que essas tecnologias alcancem o pleno potencial, é preciso ter uma infraestrutura de rede e segurança robusta. A gente está vivendo num mundo de tudo conectado, um conceito de hiperconectividade, no qual a gente tem que garantir uma flexibilidade de acesso. Quer dizer, você pode ser fixo, móvel, terrestre, por satélite, remoto ou dentro do escritório e garantindo também a segurança. Então, as redes corporativas, elas caminham também para um mundo mais virtualizado, em que você consegue fazer várias aplicações remotamente e, ao mesmo tempo, também fazendo com que esse processo se torne muito mais democrático para quem está utilizando e muito funcional para as aplicações em si.